Então galera, eu viajei mais de mil quilômetros para passar a turbulência do Luca para estar aqui em Belo Horizonte com o pessoal do Uppinsight para estar participando do Fire, para o evento da Hotmart. Só que o meu interesse maior nem era de participar do Fire, era de estar fazendo esse network que a gente fez aqui hoje, que está pegando tantas sacadas com o Robson, e de ver que o cara é de verdade mesmo, que o Robson, Cauê, Gustavo, só gente boa. Hoje o dia foi muito produtivo, desde hoje de manhã até agora, já deve ser quase 8 horas da noite, a gente trocando ideia, discutindo e aprendendo pra caramba. Então, pra mim hoje, eu poderia pegar minha mala, embora que outra quantidade de conteúdo que eu absorvia, muitas dúvidas que eu tinha, principalmente nas questões de lançar um produto, as diferenças de produto, e tudo foi sanado hoje. E amanhã a gente começa o Fire, e é só sucesso e é Uppinsight. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.